Exchanges, elas são muito similares, para quem quer pegar o exemplo, a corretoras, só que com bastante diferença do ponto de vista regulamentar. Eu vou explicar. Imagina que você comprar ali um Bitcoin, hoje você quer investir, só que você não confia, você não tem o conhecimento necessário para você poder criar uma carteira sozinho, ir lá da Deise e comprar, tem medo que ela suma com os seus Bitcoins, tem medo de acontecer alguma coisa, alguém te hackear, existe essa preocupação. Para sanar esse problema, surgiram as exchanges, são casas de criptomoedas, de negociação de criptos, onde você cria uma conta, aí sim tem uma empresa por trás, tem toda uma recomendação. Uma pergunta no meio disso, tanto as centralizadas quanto as descentralizadas, tem diferença? Tem, tem. As que mais fazem sucessos hoje são as centralizadas, as pessoas mais leigas, vamos dizer assim, mas também tem outras que são descentralizadas, que aí você pode livremente negociar, o cadastro até pede menos coisas, não vai saber nem quem você é também. Mas, do ponto de vista usuários ativos, tem muito mais as centralizadas, que são o que o Vector hoje trabalha, por exemplo. Então, se você for fazer trade com o Vector, que é a nossa plataforma para cripto, obrigatoriamente, hoje, pode mudar um dia, você precisa ter uma conta e uma exchange centralizada. Então, hoje, a maior parte do público acabou utilizando de lá. Claro que o pessoal, aí depois eu vou entrar em dicas de como é que você armazenar, mas qual que é mais seguro, depois a gente pode falar, mas só para terminar a história. Surgiram as centralizadas. Lá, você tem um pouco mais de segurança, por qual motivo? Você coloca o seu patrimônio ali, algum investimento na exchange. Ela vai ficar responsável por essa custódia das suas criptomoedas. Então, aí, o exemplo de novo, ah, perdi minha senha, agora eu tenho a quem recorrer, a quem me ajudar. Porém, porém, fazer um adendo muito importante. Especificamente, nesse caso, a custódia não é sua. Então, tem até uma frase muito conhecida, muito famosa do mundo cripto, até tem camiseta que o pessoal coloca, not your keys, not your coins. O que essa frase quer dizer? A chave, que são as 14 palavras-chave do seu password, não são suas. Você está colocando numa exchange. Então, se acontecer alguma coisa, acontecer algumas coisas aí recentemente, né, de a empresa não ir para frente, vamos dizer assim, você não tem um respaldo. Diferente da B3, que você tem a CVM e tal, ali não tem ainda. Então, Gui, qual que é a diferença entre você armazenar ali no HD, numa hard wallet, ou numa virtual wallet, que é a mesma coisa, ou numa exchange. Na exchange, você está sujeito àquele CNPJ. Vamos colocar assim, eu sei que internacionalmente pode ser o nome, mas aquela empresa. Se ela fizer alguma coisa, deixar de existir, cara, não tem muito o que você fazer. A gente vê aí alguns casos recentemente que aconteceu coisa parecida. Já num HD, numa hard wallet, você tem a palavra-chave sua. Tanto que tem muitos casos, eu falei dos HDs que o pessoal perde. Tem outro tipo de caso. Quando o cara vem a falecer e a esposa, o filho não sabe a palavra-chave. Também perdeu. E para que mundo vão essas criptomoedas perdidas? Aí é que tá. Você perguntou, ah, quantas do Satoshi tem ali, né, você perguntou do total. Pessoal, tem uma quantidade imensa desse total de criptomoedas, de bitcoins, que estão no limbo. Porque são carteiras que o dono ou veio a falecer, ou perdeu a chave. Nunca mais foram movimentados. E não tem como resgatar. Não tem como. Então é um limbo.